Na rua de vocês, vocês moram em um prédio ou casa, mas tem um número, não tem? Na passagem que eu morava lá, no Jurunas, número 93. Não tinha outra numeração dentro daquela passagem. Cara, é a mesma coisa que acontece com as variáveis. Quando você nomeia uma variável, o programa se comunica lá para o computador e endereça lá, essa variável aqui vai se chamar média. Faz diferença entre minúscula e maiúscula. Então, é o que a gente chama de case sensitivo. É diferente se uma informação está em minúscula e outra em maiúscula. Eu posso ser mais explícito. Cálculo, média. Não vai influenciar na performance, não vai influenciar na velocidade, não vai influenciar no funcionamento se você usa um nome grande, desde que esse nome não seja do item de 144 caracteres para você dar o nome de uma variável. Não pode, tem que se usar a bom senso. Porque vão acontecer situações onde você vai precisar dizer que aquilo ali é um cálculo exponencial.